Sônia, há quanto tempo! Exatamente. Nossa, Sônia, há quanto tempo, hein? Ai, acho que faz um ano. Nossa, gente, um ano já. Já. Passa rápido, né? E hoje estou falando outro tema, né? Estou vindo aqui para falar de outro tema. De outro tema. Eu geralmente falo de numerologia, né? Exatamente. Olha, a Sônia vai, eu é numeróloga, mas hoje ela está aqui como professora de... Comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? O que é isso? É o estudo dos gestos, das expressões da face, dos movimentos, das posturas... Certo. E até do tempo. Então a gente pode detectar qualquer expressão da pessoa pelos gestos e pelo rosto. A coisa é muito profunda, sabe? Tem muita pesquisa em cima disso. Então, por exemplo, a expressão da cara mostra muita coisa da gente. A postura, uma pessoa que está inclinada para frente, um professor sabe disso. Certo. Um aluno que está inclinado para frente, ele está interessado na aula. O aluno que senta aqui assim... Aí ele não está interessado. Está relaxado, mas não está lá muito afim. Eu estou como aqui, Sônia? Ah, você está... Estou comportada. Não, está ótima. Como é que eu estou, Sônia? Está atenta. Tem essa coisa meio de, né? Quando você está atento, você está com a coluna reta, você está legal. É, né? Se eu estivesse assim, você provavelmente estaria muito mais relaxada e estaria mais informal. Entendi. Né? Tá. E se eu estivesse assim, o que significaria? Estou largada na vida. Estou largada na vida. Meio tipo aqui, vamos bater um papo. Vamos bater um papo aí, Sônia. Vamos conversar aí, ó. Vamos lá. Qual é a pauta mesmo? Não lembro. Traz uma pauta para nós, né? Não lembro. Ô, Sônia, mas para detectar mentira, o que a pessoa no rosto faz que a gente está mentindo? Não é só no rosto. Ah, não? É no rosto. É também no corpo todo. O corpo fala. O interessante dessa história, Lu, é o seguinte. A gente manipula, a gente controla a fala. É, né? Mas o corpo mostra, entende? O que a gente realmente sente e pensa. Por exemplo, dá um exemplo. Então a gente consegue ver. Por isso que é linguagem não verbal, porque fala do mesmo jeito. Entendi. Se você não está atento, você vai só no que a pessoa fala. Se você sabe ler, você está vendo muito mais do que a pessoa quer que você veja. Uma vez eu li um... Nem lembro onde é que eu li isso, faz bastante tempo. De que quando uma pessoa está conversando contigo e ela coça o nariz é porque ela está mentindo. É verdade? Pode ser. Pode ser. É um dos sinais. Mas uma coisa que você tem que olhar... Você me ama. Nossa. Muito. O que a gente pode olhar na pessoa e falar assim, está mentindo? A primeira coisa que a gente pode olhar são os micro sinais. Micro sinal é o seguinte. Aquelas expressões no rosto que vêm assim em segundos. É uma coisa que você nem percebe. Por exemplo. Se você não está atento, você não repara. Por exemplo, Sônia. Por exemplo, a mulher que fala para o marido assim, Onde você estava até agora? É tarde, são nove horas da noite. Eu falo, não, eu estava trabalhando. Entende? Ah, dá aquela piscada mesmo. Estava trabalhando. Aí, de repente, tem aquele sorrisinho que é por segundos e um brilhinho no olho. Você sabe que o cara estava, no mínimo, no boteco com os amigos. Sabe? Aí, você bota a mão na cintura e fala, aonde você estava, meu bem? Aonde? Mas são sinais tão rápidos, tão rápidos, que você tem que ficar muito atento para perceber. Tá? Uma outra coisa, o olho. O olho. A gente não fala que o olho é a janela da alma. É verdade. Então, é muito importante olhar o olho. Por quê? Porque, sabia, Lu, que quando a pessoa gosta da outra, a pupila fica dilatada? Ninguém tem controle sobre isso. É? Mas a pupila fica dilatada. Quando gosta da outra? A pupila dilata. Aí, você pergunta, hoje, seu marido, você me ama, meu amor? Olha para mim. Olha dentro dos meus olhos, a pupila. Aí, você se manda. Tem uma pesquisa que o pessoal botou, uma mulher com a pupila dilatada e a outra com a pupila normal, mostraram para um monte de homens, todo mundo achou mais bonita com a pupila dilatada. Gente, esse papo está muito bom. A gente instintivamente sabe. Corpo. Deixa eu falar mais uma coisa de olho ainda. Uma pessoa que não olha para você direito, sabe? Você está perguntando alguma coisa para ela, ela está olhando para cá, para lá, para lá. O que significa? Ela pode estar mentindo. Sério? Mas tem gente que tem dificuldade, né? Nesse olho no olho. E tem gente também que é profissional, né? Que encara, assim, está mentindo na cara. Mas estamos falando de pessoa normal. É verdade. Entende? Que é aquela que não é um mentiroso profissional. E o corpo, Sônia? É uma pessoa de braço cruzado. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer... Ah, só mais uma coisinha. A pessoa que pisca demais pode estar mentindo também. Sério? É. Você me ama? Nossa! Amo tanto! Fica atenta. Você está perguntando de corpo? O corpo. Uma coisa que a gente tem que fazer é perceber a contradição ou sintonia entre fala e corpo. Por exemplo, tem gestos que significam que a pessoa está fechada. Por exemplo, quando você fala, nossa, mas você gosta de mim. Nossa, eu adoro você. Adoro você. Você me ama, aquela história. Você me ama? Vixe, te amo tanto! Braço cruzado é sempre estar reservado, estar fechado. Entendi. E outra coisa? Quero. Você não está afim de ficar comigo agora? Não, mas é claro que eu estou. E a pessoa está com o pezinho virado para a porta. Sério, Sônia? Ele está falando com você, o tronco está virado para você, mas o pezinho está virado para a porta. Aquela história, então, de cruzar a perna com esse pé virado para lá, significa que a pessoa quer se mandar rapidinho? Depende de, se você estiver aqui, sim. Quer ver? Quer ficar mais um pouquinho? Quero. Está tão gostoso aqui, quero ficar mais um pouquinho, o pé está para lá. Faz o contrário. Exatamente. Isso aqui é gesto de vínculo. Ah, é? É. Aqui é quando as pessoas gostam de estar em contato com a outra. A gente está interagindo. Ou se estivesse assim. Sabe aquele namorado que bota o braço atrás? Sei. Como se ele fosse acolher a pessoa? Sei. Isso é gesto de vínculo. Gente, eu sei que você está assim na TV, porque você está interativa. Quem está assim na TV agora é porque está gostando, né? Na verdade, quem está assim, não está gostando não, né, não, Sônia? Mas você gostou? Gostei. Gostei tanto o papo. O papo é bom mesmo. A gente vai repetir esse papo. Daqui uns dias a Sônia vai voltar, viu, Sônia? Tá bom. Já estou fazendo compromisso aqui para você não falar, não, depois para mim. Daqui a pouco a Sônia volta, daqui uns dias ela volta para a gente voltar com detalhezinhos, né, assim, o gesto da mão, do pé, do rosto, mas essa base que ela já deu, assim, já dá para identificar umas boas mentiras por aí, tenho certeza. Obrigada, Sônia. De nada. Obrigada, viu. Obrigada, Sônia. Tchau.